Olá, crianças! Bem-vindos ao nosso vídeo divertido e educativo. Hoje vamos falar sobre algo que todos nós fazemos, espirrar. Você já se perguntou por que espirramos? Vamos descobrir juntos. Sabe quando você sente algo coçando no nariz e de repente... Achim! Você espirra? Isso mesmo, um espirro é quando o seu corpo está se livrando de coisas que irritam o seu nariz ou as suas vias aéreas. É como um natim, do corpo. Então, por que espirramos? Às vezes, é porque temos alergias, como alergia ao pólen das flores ou à poeira da casa. Outras vezes, pode ser por causa de algo que comemos, como pimenta. Nosso corpo quer se livrar dessas coisinhas chatas, e o espirro é a maneira dele fazer isso. Mas sabia que não somos os únicos que espirramos? Alguns animais também fazem isso. Por exemplo, cachorros, gatos e até cavalos. Eles também espirram para se livrar de coisas irritantes, assim como nós. Agora, aqui vai uma curiosidade engraçada. Você sabia que, em média, espirramos 20 vezes por dia? É muito espirro, não é? Mas é uma maneira importante do nosso corpo nos manter saudáveis. Bom, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre espirros hoje. Se tiverem mais perguntas, não hesitem em perguntar aos seus pais ou professores. Até a próxima, pessoal! Tchau!